Acompanhados do mascote Wilfred e da primeira princesa Thaís, o prefeito de Jaraguá do Sul e o secretário de Cultura do município estiveram na Assembleia Legislativa para divulgar a 25ª edição da festa. A expectativa é que mais de 70 mil pessoas participem da Chitzen Fest. Nós temos o tiro certo, o tiro chumim, as pessoas que vão participar da nossa festa podem participar desses estandes de tiro. Também tem uma ampla gastronomia, nós temos um restaurante típico alemão, temos diversas boxes de alimentação, a famosa batata recheada, que as pessoas podem chegar com seus filhos, com suas famílias, enfim, e participar da festa. São diversas bandas, esse ano teremos também uma banda austríaca, que também fará presença na festa. Então, com certeza, serão aí 10 dias de muita festa, 11 dias, somos dia 10 de outubro a dia 20, 11 dias de muita alegria e que, com certeza, Jaraguá receberá todos de braços abertos. Segundo o prefeito, as competições de tiro são o grande destaque da festa. Serão realizadas competições individuais e também entre clubes de atiradores. A atividade é uma tradição no município. Jaraguá tem uma tradição de clubes de caça e tiro, que hoje são, na verdade, clubes de tiros de esporte. Então, o pessoal pratica, se junta para fazer o baile, para fazer a festa, mas durante todo o ano o pessoal vai fazendo competições de tiro, que culmina na Cheat Sem Festa. Então, na Cheat Sem Festa são coroados, por assim dizer, as majestades do tiro. Além de termos as majestades da beleza, nós temos a majestade do tiro, aquela mulher que mais acertou no alvo, digamos assim, e o homem que mais acertou no alvo durante todo o ano. A primeira princesa da Cheat Sem Festa aproveitou a oportunidade para reforçar o convite. Eu quero convidar a todos para vir prestigiar a 25ª Cheat Sem Festa, que acontecerá de 10 a 20 de outubro, no pavilhão de eventos de Jaraguá do Sul. Terá competições de tiro, muita música, gastronomia, muita diversão e chope. Esperamos todos vocês.